Música Meninas e meninas, sejam muito bem-vindos ao meu canal Rodrigão chegando aqui na parada dessa vez Trazendo mais um Toy Makeover pra alguém seu Oxi, da onde você apareceu? Eu sou um ninja Você é um ninja? Um ninja de jogo? Eu vim parar uma missão Que missão que você veio? Gravar o vídeo com você E mostrar o que? O novo ninja que eu fiz? Isso É exatamente como vocês podem ver Eu fiz um ninja na thumbnail Não tem segredo pra ninguém Eu faço aqui como quem é Vou falar que é de frescura Já que você é um ninja Então eu quero ver Se transforma em alguma coisa aí Oxi Ô, Diogo, tá tudo bem? Ele se transformou em um sapo? Bom, vamos deixar ele aqui Vamos ver se ele vai voltar agora ao normal aqui de novo Oxi Já voltou? Nossa, faz uma transformação boa, hein? Legal pra caramba, né? Agora eu quero ver se você é um ninja mesmo Você consegue desaparecer? Então vai, vamos ver Oxi O bichinho desapareceu Pior que ele desapareceu mesmo Oxi, que susto Rapaz, você é bom, hein? Olha a tabla Foi você o quê? Esse é o ninja mijão Vamos dizer assim, né? Eu gostei da brincadeira Será que eu consigo me transformar também em alguma coisa? Deixa eu ver Ô, louco Ah, voltei a normal E se eu sou mais jovem, aí de repente vou me enganar se eu sou mais jovem e menina E fica bonitinho, né? Ah, mais ou menos Mais ou menos, né? Bom, pessoal, vamos lá Vamos pra mais um time makeover de hoje aí Então começando aí, ó Já dando aquele confere na pecinha, né? Então é essa peça que eu tô usando de base, tá? Esse flechizinho todo caiu E aqui já colocando ele na posição que eu tô querendo Então eu não fiz aquela processinha de desmontagem Que é sempre a mesma coisa, tá? Peguei essa espada do Jasper emprestada Aliás, o link tá aí no WeCards Pra você conferir esse Toy Custom que eu fiz do Jasper, tá bom? E aí já tá prontinho, ó Com os dedinhos pra cima Que nem é o pulgirai que tem que ficar Já coloquei epóxi na cintura No joelho eu vou poder segurar Já dei uma acertadinha na perna ali também, tá? Então, colocando massa epóxi aí debaixo do sovaco aí Pra dar uma juntada, Luz Uma juntada nas peças, né? Tirando esse buraco que tem aí Tirando essa articulação Porque eu não vou trabalhar com articulação Uma, porque a própria tinta acrílica dá aquela descascada Não fica um negócio legal, né? Então aí, como você pode ver Colocando um pouquinho de álcool na água Já alisando com o dedo E álcool e água Dedo, álcool e água É isso aí E ficou desse jeito, ó Uma limpadinha básica Aí, ó Vou mostrar pra vocês O que eu tô usando de base Aqui eu vou fazer o capacete dele Então, é um Papercraft, tá? Já indicando pra vocês aí, ó Titan Papercraft Obrigado, Adriano, aí por ter cedido esse projeto pra mim Então, tá aí O link também tá pra vocês aí na descrição Tá pra vocês aí Tá entrando no canal do cara E vendo o projeto dos caras O cara é muito bom, tá? O cara trabalha muito legal mesmo Nas paradas dos Papercraft Então aí, ó Já fazendo o capacetinho Com o Papercraft Cola aqui, cola ali É difícil até de mostrar pra vocês Como que é o processo, tá vendo? Porque eu utilizo uma pinça E dá ali cola E vai colocando Vai fazendo Toda a parte do capacete aí pra vocês Então, é mais ou menos esse o trabalho que dá Mas cola lá Porque eu fiz umas adaptações E eu acabei adaptando para o Toy Makeover Então, é diferente o trabalho do Papercraft E bem diferente o trabalho do Toy Makeover Dá pra usar muito o Papercraft Muito trabalho aí Pra vocês colocarem nos seus toys, tá? Então tá aí, ó Capacetinho de papel já finalizado Então o segredo da coisa tá aqui, ó Já coloquei massa epóxi por dentro E agora eu vou colocar massa epóxi por fora Ele vai fundir o papel na massa epóxi Pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum Olha aí, ó Todo o trabalho de fundição de papel Com massa epóxi aí No capacete do Ninja Jirai Aí como tá sendo feito, ó Não tem muito segredo não Colocou por dentro Deixou endurecer um pouquinho E vai por fora Pra poder fazer toda a modelagem certinha dele aí Que você já tem um Pra poder seguir um bom referencial Aí pra não perder o costume O bom e velho primer de pincel Meu Deus do céu Esse pincel meu tá um bagaço Eu preciso comprar outro Tá na hora, hein? Então, é Tá bom, relaxa Não tem problema não Então tá aí, ó Passando o primer de pincel aí pra vocês E já finalizando aí Deixando a peça inteira branquinha Já dando aquele fundo E também ao mesmo tempo já, né O primer ajuda a tinta acrílica A fixar melhor na peça, tá? Tá sempre bom você passar um primer aí Eu costumo sempre passar primer também Até num biscuit É, passa e fica certo Fica legal também Não tem problema nenhum E aí já fazendo a pintura do fundo, né Pintando de preto Enquanto tem a pintura A gente já tem aquela velha chamadinha Pra você entrar no meu Instagram Arroba Rodrigão Underline TMO Dá um pulinho lá E confere que eu sempre Tô soltando spoiler, tá? Aí o pessoal que já tá me seguindo lá no Instagram Arroba Rodrigão Underline TMO Já viram todo, 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 todo Todos os spoilers E mais um pouquinho De que tinha direito Desse boneco Que eu tô customizando Dá um pulinho lá Segue E vão nessa aí Então, vamos lá, né Finalizando a pintura Já Preto fosco Básico mesmo Sem muita frescura E aí já tá a peça toda finalizada, tá? Já daria pra fazer um cosplay aí De Pantera Negra Acho que daria Ficaria bem bacana também Mas olha, esse daí é o girai A gente não tem nada a ver Uma coisa com a outra, tá? Viajado agora Chapinha de alumínio Pra não perder o costume Micro-retífico Já tem também a espadinha Que tá no projeto também Lá do Titan Papercraft E aí já fazendo o corte pra vocês Fazendo Tirando um pedacinho Não tá na espada, né? Eu gosto de montar a espada com metais É a segunda que eu tô fazendo Então tá aí, ó A lâmina da espada Você tira o mestre da forja O mestre da... Ah, não sei Aí fiz uma estrelinha Pra poder colocar no punho E já fazendo toda a parte aí, ó Onde vai ser colocado O cabo da espada Então tá aí, ó Fazendo um testezinho Ficou mais ou menos desse jeito aí Pra vocês poderem ver o boneco, tá? Aí já finalizando O que eu tô fazendo aí? Que eu não faço a menor ideia Ah, tá Colocando os detalhes no capacete Não dá pra ver direito Olha só que loucura Por quê? Porque eu utilizei PET PET e também utilizei acetato Pra fazer esses detalhes Aí não vai ver muito Porque o capacete tá branco E aí não tem como ver Mas, ó Tá aí, ó Cheio de acetato colocado E utilizando também ainda O projeto aí Do Titan Papercraft Eu acabei já pegando a base da armadura E tô fazendo no biscuit Moldei Cortei ela no biscuit E já fiz a moldagem direto aí No corpo do nosso boneco, né? E colocando a segunda parte É o cuecão Já colocando também a cintura E aí já fazendo a manga A manga eu fiz ela de biscuit Tá vendo, gente? Olha que legal ficou, ó E ela ficou vazadinha Tem um buraco aí Legal e tal Fazendo as canelinhas Véia de guerra Branquinha, né? Bonitinha Tá aquela alisada básica E essa é a caneleira dele também Que eu também acabei fazendo Colocando na parte de baixo aí Na parte da panturrilha Eu não fiz o sapato O sapato eu montive, tá? No mesmo pé do boneco Que tava bem bacana Então eu acabei mantendo O sapato do boneco aí também Sem ficar mexendo muito aí Na estrutura dele, tá? Voltando pra espada Eu tô enrolando uma linha No cabo da espada, né? Como se fosse aquele paracord Que tem nas espadas ninja Aí deu um efeito muito bacana Depois eu acabei pintando Um pouquinho de dorada Eu fiz umas paradas aí Eu acabei não colocando Pra vocês tudo também Porque é muito processo, tá? E as pecinhas são muito pequenas Tava tendo um pouquinho De dificuldade de gravar Então é, ó Fazendo um paracord na espada Pra poder dar esse efeito De espada com corda Que era que nem antigamente Os ninjas, os samurais Acabavam fazendo com as suas espadas aí Um paracord feito com linha 10 É a linha de pipa Então tá fazendo aí Pra vocês poderem ver Como que ficou Nesse caso aí Que a gente já tá fazendo Colocando uns detalhes Que tem aí na parte da gola, né? Como se fosse uma gola da armadura Eu fiz ele de patch E coloquei os detalhes em acetato Aí já fazendo Utilizei o papercraft também Do projeto E eu fiz um papercraft Feito de patch Que ficou muito legal Ficou bem firminho Não teve problema nenhum Aí já dando aquela mão de branco Na peça toda, tá? Toda essa parte aí do biscuit Pode ver que eu já coloquei Até as munhequeiras também Do boneco Então eu já tô passando o branco Eu já tinha passado o primer E tô passando o branco aí Pra poder fazer um fundo na peça Por quê? Porque na hora que você passa as cores As cores ficam um pouco mais vivas Eu quero um vermelho vivo nessa peça Então eu acabei fazendo um fundo branco Pra poder ficar bem mais destacada Depois a pintura do boneco, né? Então, tanto que a manga Depois eu acabei passando umas mãos Deu três mãos Deu três mãos de branco Que eu passei na manga Pra poder ficar bem bacana Mesmo assim pra não ficar falha Pra ficar bem pintadinho também, né? Pintando também as munhequeiras aí Beleza E aí já entrando com o vermelho vivo Vermelho vivo aí já direto Na armadura do Jiraya Então eu tô ficando aí Já passa aquela tintinha básica Com muito cuidado no cantinho aí Pra poder não subir na gola Da armadura dele, né? Então eu tô utilizando Um pincelzinho zerinho, tá gente? Você pode ver qual pincel Você tem mais agilidade Pincel zerinho E ele é um pincel muito macio Muito macio Então eu consigo trabalhar Com muita calma aí na peça, né? Umas pinceladas bem de leve Bem calminho Bem tranquilo E aí a gente consegue Tá fazendo aí Todo esse processo aí Da armadura do Jiraya Deixando ela aí já Toda pintada Aí já pôr o capacete Mesmo pincel Com muita calma Muita hora nessa calma Sempre... Ó Olha o jeito que eu tô pintando Tá vendo? Tudo pra cima Eu sempre coloco Sempre num sentido Por quê? Porque daí a pintura Fica uniforme, ó Eu passo bem devagarzinho Nas quinas, ó E aí vamos fazendo os detalhes Já jogando a tinta pra cima Que ela acaba ficando... Ela fica uma pincelada igualada E fica bonita, né? O acabamento dele já Tá vendo? Todas as pinceladas pra cima Com muito cuidado Na quina aí Onde eu coloquei os pets Pra poder fazer Os detalhes da máscara do Jiraya, tá? Então aí já finalizando A parte de cima Deixando o capacete vermelhinho aí Do nosso Ninja Jiraya aí também Aqui já fazendo o detalhe da manga Que ele tem uma faixa preta na manga E ele tem também Como se fosse um quadradinho dourado aí Sei lá como eu posso dizer Vocês vão ver depois aí No detalhe Eu acabei não filmando essa parte, tá? Então fazendo aí Ele tem uma faixinha na manga aí também Uma faixinha preta Deixando ele bonitinho E já indo nos detalhes Douradíssimos aí Utilizei uma tinta PVA Ouro Velho, tá? Já fazendo um pincelzinho Bem pequenininho também Pincelzerinho Com muita calma Muito carinho Tinta PVA é uma zica, tá? Eu pintei de branco Essa choreira também Por quê? Porque pra poder dar Esse destaque na cor E se eu não tô enganado Foram quatro mãos aí Pra poder ficar um ouro Bem pesado aí Eu não tenho o costume De diluir a tinta na água Porque eu tenho facilidade De pintar Mas se você ver Que tá marcando muito o pincel A dica é Dá uma diluída Na tinta da água, tá? É muito bom aí Que fica mais fácil Pra você que tá começando aí, tá? Aí detalhando a gola Deixando ela adoradinha também E já fazendo aqueles detalhes Lindíssimos que tem No capacete do Jiraya Aí eu já peguei Aquele pincelzinho de olho, tá? Aquele pincelzinho mais fininho De todos Aquele bem fininho Pra poder fazer os detalhes aí Pra não tá borrando Pra não tá fazendo Um excesso de tinta também Pra deixar bem destacado Bem bonito mesmo aí A parte da máscara aí Do Jiraya, tá? A parte do capacete Já finalizando aí, ó Detalhezinhos bem no cantinho, ó Bem devagarzinho Aquele pincelzinho de olho, ó Já colocando aí, ó Bem no cantinho Eu acho que a parte interna Do visor Que eu tô fazendo os detalhes, ó Tirando todo o excesso Tirando toda a marcação Que eu tinha feito Porque passou um pouco Daquele preto por cima E eu passei o dourado depois Que é o legal também Que eu abri isso Se você pinta com dourado Na parte preta Você pinta de preto Se não você pinta com preto Pinta com dourado, entendeu? Não, tudo bem Eu também não entendi É isso mesmo Então vamos continuar aqui Com a brincadeira aqui Do boneco, tá? Passando aquele azulzinho Clarinho nos olhos, tá? Fazendo esse detalhe aí Com um palito de dente Por que o palito de dente? Ele dá uma firmeza Eu pintei a parte de baixo De branco Aí eu acho que tô pintando De branco, tá? E depois eu pintei Por cima de azulzinho celeste Então ficou já legal Essa parte até interessante Tá mostrando Ele tem uma malha Na parte das coxas E dos braços Então o que eu acabei utilizando? Foi uma dica aí Que eu acabei até vendo No canal do Vitor Lamoglia O brilho prateado Então o próprio grafite Dá esse brilho prateado Então eu acabei desenhando direto Com uma lapiseira 07 E aí o resultado Que vocês vão conferir Ficou desse jeito, ó Tá vendo? Ela dá essa impressão de malha Então ficou bonito Aí já colocando Já aí no destaque Tá vendo? Na base eu coloquei um kanji Que significa ninja Não sei se é verdade Mas tudo bem Colocando aí Nas costas dele Aquela boa Iverei a bainha E já colocando também Aí ó No ombro dele As suas ombreiras Feitas de garrafinha pet Cara o pet é muito legal Pra trabalhar Pra fazer acessório Viu? Ele é forte Ele fica Um tamanho bacana E você consegue Trabalhar do jeito Que você quer Eu gostei de trabalhar Com pet Trabalhei com pet E eu também trabalhei Com acetato Aqui já colando Com a super cola O colo de onde vai A Olympic Gun A Olympic Gun Eu fiz ela também Bem simplesinha aí Se você me segue lá no Instagram Você vai ver lá Ela em destaque Tá? E da parte lateral Tem uma bolsinha Ninguém nunca sabe O que que é Mas o ninja tem que ter Uma bolsinha Pra carregar shuriken Então eu acho Não Eu tenho certeza Que essa mini bolsinha Que eu estou colando aí agora É a bolsinha de shuriken Do Jirai Então já finalizando aí Detalhes Detalhes Aqueles acessorinhos Que fazem toda a diferença No seu toy custom E a Olympic Gun Colocando aí Já direto no couro Tive um pouquinho de dificuldade Porque eu esqueci de colocar uma peça Mas deu certo Funcionou E ela encaixou legalzinho No couro do Jirai Ficou bacana aí Essa peça E pra poder finalizar Com um chave ouro Brinquim de ouro mesmo Aquela coisinha bem fofa Olha como tá Colocando aí A sua Espada olímpica aí Nas suas mãos Passando pelas costas Naquela pose clássica 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 aí Do Ninja Jiraiya Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Então vamos lá Mostrar pra vocês aí O resultado da brincadeira 3, 2, 1 Vai! Tchau Tchau Bom pessoal Esse foi mais um videozinho aqui Mais um Time Makeover Dessa vez trazendo um super herói Um tokusatsu da minha infância Adoro fazer tokusatsu Já agradecer de coração aí O Adriano do Titan Papercraft Que ele me cedeu esse projeto Pra poder transformar Um Papercraft Em um Toy Makeover Um toy kusatsu Que eu acabei fazendo Esse Jiraiya Oi? Não é nada Não é nada Ó Já sobe um pouquinho a tela aí Não se esquece aí De deixar o gostei Não se esquece De se inscrever no canal Seu nosso sininho E deixar um comentário aí Pra poder tá dando aquela moralzinha Pro canal Porque a gente faz A gente gosta Porque dinheiro não tem nada Não tá nada mesmo É só pra poder Diversão Estar aí a cabeça E mostrar pra vocês Uma coisa diferente Uma coisa bonita Uma coisa bem bacana E sempre vem cá Com essa criançada Aqui, tá? Bom, saindo do ensino ninja Até o próximo vídeo Grande abraço Tchau, tchau! Tchau, tchau!